Fama moia e papo Não me mira pra moia e papo Não me mira pra moia e papo Se te vai me escutar Jesus em da cor Caca não me mira pra moia e papo Maos, te ma poos Não me mira pra moia e papo Te vai, papá, te põe no rumo Mas nós tem bem Fama moia e papo Quando te com que pisa, eu te não go pisa A pena no missa, se te vai chamisa Vou lá com mim isso, e já vai te disa E mimim, se te com que sim bisa Nego